No episódio anterior, a Jéssica e a Dada levaram os nossos participantes ao mundo encantado e colorido dos balões. Nessa aula incrível, eles aprenderam técnicas inovadoras e ainda tiveram dicas extras para decorar com essa arte indispensável na mesa. E como os nossos mentores e participantes trabalharam bastante nesses dias, preparamos uma festa especial. Nossos festeiros dançaram, cantaram e se divertiram a noite toda. Quando você faz uma festa, você está comemorando uma vida. Todos nós temos problemas pessoais, problemas familiares e quando eu estou montando uma festa, eu esqueço tudo isso. Eu vivo aquela festa. Inversão, lá como eu! Patisserie! E é algo que eu sempre admirei em ti desde o início, que eu te falei da tua determinação, da tua certeza das coisas. E eu tenho certeza que eu vou ver uma Lara brilhando depois da imersão. A Lara está ali ansiosíssima, ali fazendo a seleção, analisando a paleta de cores para escolher as peças certas, exatas, que vão ter o melhor resultado na nossa decoração. A Lara também, ela é bem comunicativa, ela gosta de aparecer. Eu percebi que a cidade lá, o pessoal é muito unido, o pessoal tem uma união muito forte. Pode ver que ela posta bastante coisas relacionadas ao balão, ela fazendo uma montagem, que é legal. Eu jamais imaginei sonhar viver o que eu estou vivendo. A maior dificuldade que eu enfrento é material. Se é algum tema que eu já tenho, bem tranquilo. Mas se são temas novos, que eu preciso adquirir acervo, eu tenho que me programar bem antes para esse material chegar até Palmitinho. Gratidão por estar aqui, por todo o conhecimento que a gente está absorvendo. Pelo quanto eu vou melhorar, o quanto eu vou crescer. Como eu disse aqui, a gente não está tendo lições só de festas, de decoração, mas também lições de vida. Do Imersão sairá uma Lara decoradora profissional melhor e uma Lara pessoa melhor ainda. O início a gente às vezes acha que só está sendo difícil para a gente, mas quando a gente vai conhecendo as histórias de outras pessoas, a gente vai vendo que foi difícil para todo mundo. Então, é essa questão da persistência, de continuar lutando, de não desistir. Me surpreendi porque lá na rua não estava passando correios por causa da pandemia e por causa da greve. Aí quando ele chegou, eu disse, eu olhei assim, disse, gente, correio aqui na rua só quando ele me chamou lá no portão, que aí eu já comecei a tremer. Eu espero aprender muito, eu espero absorver tudo, eu espero crescimento, eu espero aprendizado. Fundo do mar. A intenção é ganhar clientes, então a gente vai se jogar aí para fazer tudo do jeito que foi mandado. Jéssica, você sabe que o propósito maior da Imersão é transformação. Sim. E eu quero agora dizer para você que esse problema vai estar resolvido porque eu estou te dando agora um celular novo. Estou perdido aqui em tanta coisa. Aqui na Jéssica, gente, eu percebi que ela consegue se conectar com a pessoa que está vendo as publicações dela. Tem aqui o link direto do WhatsApp. Uma salva de palmas para a Jéssica. Parabéns, tá bom? A gente ensinou aqui para ela certinho como é que se monta o jogo do V, das escadas, das alturas, simetria, simetria. É nóis. Eu sou certa. Uma vitória. Muita coisa que eu não sabia é referente a redes sociais, arrumação de mesa, que a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente vai achando que a gente já está sabendo de tudo. Mas quando a gente para realmente para estudar, a gente percebe que ainda tem muita coisa para melhorar. Então, a mudança realmente que já está acontecendo, né? Não desistir, acreditar, se impor, de mostrar a sua capacidade no mercado, né? Na parte profissional. O orgulho é tanto, a satisfação, o prazer é tanto que o cansaço some. Eu estava lavando o carro, lavando o tapete e tudo, e aí eles pregaram, né? Me trolaram de leitinho lá com a ideia da locação. Escondi o meu passaporte e as sete chaves até o dia da viagem. Uhul, a invenção! Brinquedos antigos! Uhul! E olhando também aqui o da Sheila, do Henrico, ela aparece bastante. A Sheila, ela é super comunicativa, ela fala bem. Espontânea! Espontânea, tá? Cada áudio que eu tenho lá no WhatsApp, que às vezes dá aquela vontade de desistir, eu escuto. E que fala assim, você superou as minhas expectativas. Esse talento está tendo a chance de aflorescer. A importância do nosso papel decorador, né, sobre passar paletas de cores, pra que esteja uma harmonia, né, na mesa. O dia tá passando rápido, e podia ser mais uma semana. Nossa, amigos, vai ficar top! Vai ficar maravilhosa! A paleta de cores incrível! A Sheila tá arrasando! Show! Mais tarde, eu já vou começar a mexer em tudo lá no perfil, pra já começar a pôr em prática, né. O festejar é celebrar, né, celebrar a vida. Não tem potinho pra colocar o tanto do prazer que a gente sente quando a gente entrega uma festa, quando a gente realiza um sonho. Eu vou sair daqui mais segura, com todo o conhecimento que eu tô adquirindo aqui. Eu vim de uma família humilde, tipo, minha mãe e meu pai sempre trabalhou com festa, pra colocar alimento em casa, tudo. E desde pequeno, nós íamos nas festas, porque nós não tínhamos onde ficar. Então, aí acabou que, tipo, nós pegamos apego pelas festas, de estar ali. Ele sempre incentivou nós a trabalhar, ter garra na vida. Isso, tipo, fez nós crescer muito. Eu acho que isso ajudou muito nós a se tornar o que somos hoje. Olha, pra falar a verdade, eu tô até meio anestesiado ainda aqui. É muita emoção, é, falar a verdade. Não tem explicação. É tudo que tá acontecendo. Circo Rosa! E eu percebo que as festas do Isaac são bem elaboradas. Ele tem muita peça. Tô muito feliz com a palestra de hoje. Eu aprendi muito com o Cris. Colocar em prática é fazer melhorar. Nós vamos trabalhar essa parte sua de atendimento e relacionamento, porque você é meio tímido. Você já sai do imersão de roupa nova. Eu tenho certeza que essa mesa vai ficar deslumbrante. Eu e o Fábio, tipo, escolheu todas as peças juntos. Ele perguntou, ah, o que você acha dessa? O que você acha dessa? Eu trabalhei aqui. Mesmo nós não levando o prêmio maior, mas só de estar aqui, recebendo a oportunidade de estar entre os melhores decoradores do Brasil, até do mundo, né? E é incrível. Paris Sainz, a Silvia Sainz, é uma pessoa maravilhosa. Tipo, um projeto lindo, lindo, lindo. Que incrível. Quando eu recebi a mala, foi uma emoção enorme. Eu não acreditei. Eu entrei em estado de choque. Meu pai tinha uma doença psicológica e a gente enfrentou muita luta para que ele pudesse parar de beber. Ao mesmo tempo que eu estava na rua montando festa e entregando alegria para as pessoas, eu tinha problemas dentro de casa para poder resolver. Corri atrás pela internação dele e hoje em dia eu posso dizer que ele está curado, ele está em casa, ele está bem, está com a gente. Ele está muito feliz por eu estar aqui. Fiquei muito emocionada, me identifiquei muito porque eu vi na sua história, a minha história. A história de uma mãe provendo lá, através do seu trabalho. Parque de diversões. Gente, eu adoro o Instagram da Ivna. Ela tem uma sequência de fotos bacana, de três em três, o trio em trio, sabe? A tua forma de falar pausado, a tua forma de se reportar para as câmeras, para os teus clientes, eu acho isso sensacional. Você já tem uma pegada muito bacana. Estava sem o fator principal da mesa, o bolo. Me pegou de surpresa quando ele chegou a comentar com a gente que alguém tinha pego um item decorativo dele e ele falou, pegaram o meu vaso e eu sentada, eu olhei, eu tomei um susto e eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. A gente está aprendendo bastante com todos eles. A gente jamais pode deixar de comemorar. A vida é o principal. Está sendo muito incrível estar aqui e é uma coisa que eu jamais vou esquecer. É grata para o resto da vida, por todos eles. A Paris Sign desceu do meu sonho e realizar o sonho dos meus clientes. Qualidade do produto, excelência no atendimento, agilidade na produção e encantamento dos clientes. Eu estava num momento muito difícil e eu tinha que recomeçar do zero, mas eu tinha um sonho e eu fui atrás dele. Durante esse sonho, eu encontrei muitas dificuldades. Chorei muito, sofri muito, pensei inúmeras vezes em desistir. Mas eu sempre acreditei que a minha vontade de vencer era maior que qualquer desafio ou situação. E durante esses desafios, eu me recordo de um dia especial. Era uma quarta-feira, eu recebi uma ligação de uma cliente minha que mora na Suíça e ela não tinha recebido o painel lá. No mesmo momento, a gente pensou o que podemos fazer para resolver. Compramos a passagem, conseguimos levar esse painel para ela até Londres. E através dessa experiência, eu consegui entender que vale muito mais um sonho do que qualquer valor. E hoje, ela não é chamada somente de cliente, mas ela se tornou a minha amiga. E através dessa experiência, as portas do mercado internacional começaram a se abrir para a Paris Sign. Paris Sign, o nosso sonho é realizar o seu sonho. Cores, formas, perfume. Decorar com flores é trazer vida e alegria para a festa. E o Ezequiel, da Amora Chantilly, preparou essa aula incrível para os nossos participantes arrasarem ainda mais na montagem de suas mesas. Acompanhe. O tanto que você coloca aqui de profundidade, vai decretar se o seu arranjo vai ficar bem redondo ou não. Aí você coloca dos dois lados, 20 e 20. Espeta de assim, o último de baixo, para ele tampar um pouquinho mais a boca, para não aparecer muito pratinho. Quem está usando a astroméria, deixa as astromérias com galhos mais curtos para usar na parte de baixo. O que for muito longo assim, usa na parte de cima, porque senão você não vai conseguir cortar ela. Aí você olha, sempre você olha, se quiser empurrar um pouquinho mais para ficar igual. E está vendo aqui, onde está faltando, onde está faltando, você vem e você coloca. Pode colocar. Sempre na mesma altura, tá? Pode entrar mais. Aí, tá bom. Só que você não pode ficar furando muito a esponja. Coloca outra aqui. Ela mais em pé, né? É, você tem que seguir essa mesma circunferência aí. Agora você vai vir para baixo dessa, onde tem buraco. Está vendo? Aqui, aqui, aqui. Você vai preenchendo. Só que vai ser tipo a esquema da forminha, ó. Você colocou três, aqui vai dar quatro, porque ela está abrindo. Está abrindo. Eu gosto sempre do mesmo tamanho, que aí eu vou ajustando na esponja. Tá. Entendeu? Então intercala dentro de uma outra. Intercala aí. Porque ela também precisa firmar na esponja, né? Ver se pega no cabinho. Coloca um pouquinho, só mais para a rosa sobressair um pouquinho mais. Não deixa ele ficar saindo para fora, tá? Você corta um tamanho que ele fica, ele encaixa aí dentro, aí. Aí você vem e você faz assim, aqui, ó. Ah, entendi. Que aí ele vai tampar. É, ele vai tampar. Um pouquinho mais para dentro, esse. Isso, perfeito. Por isso que esse aqui é uma haste que a gente escolhe com mais, com maior tamanho, entendeu? Porque se fica curtinho assim, desse jeito que está aqui, ele não entra na esponja, tá? Esse aqui já está com 30, a gente vai descer 25 e aí termina com 15. Tá. Mas cuidado para ele não ficar muito baixo e muito... Muito achatado, né? Muito achatado. Uhum. Tá vendo? Você vai preenchendo, é, embaixo. Você vira aqui. Quando tiver muito longe o espaço, você coloca dois, tá? A trombeta tem um árduo verdinho, que não colocou muito nas peças. Então, ó, carrega mais nesse aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso ficou. Beleza. Quando fica uma muito saltada que eu estou vendo, só vem ela aqui e arranca ela fora, que assim, ó. Pronto. É, eu imaginei isso. É bem rude. Bem, um pouco. É bem rusto. Como é que ela falou? É, a flor é delicada, mas nem tãozinho. E se depois ficar algum vãozinho aonde você colocou, você vem com o massinho de astroméria e tampa o vãozinho. Eu já fazia alguma coisa com rosas, com flores, mas sem técnica, né? Agora aqui a gente está tendo a técnica. Afasta um pouquinho e vê como é que está o arranjo e vê onde você tem que encher. Ah, eu tenho que encher mais. Aqui, ó. Não tem astroméria. Só que memorizando as dicas, gostei da reguinha, ajuda bastante. Com a técnica é mais fácil a gente arriscar querer fazer, mesmo em casa, começar para a gente, até pegar bem a prática, né? E começar a oferecer para os clientes. Já fazer algumas coisas com floral permanente, mas não com uma técnica, né? Como o nosso tema é mais rosa, uma cor mais delicada, a gente preferiu o astroméria mais puxado para o rosa. É, a gente aqui não tinha muitas flores na nossa paleta, então a gente tentou escolher as que chegasse mais próximo, né? E não é uma regra, né, Dulce? Porque é ficar da mesma cor, das cores, né? As flores sempre têm uma diferença da paleta de cores original, porque as flores são naturais, né? A gente até prima por não utilizar flores tingidas. Então a gente tem esses tons que são oferecidos pela natureza e aí a gente usa dentro da nossa paleta de cores. Olha só que brincadeira, gente, filma aqui. Olha aí, olha aí, é uma carinha que ele me dá. Eu uso o que essa aqui em arranjo? Você! Eu sou ele e você também. Agora a assurada dos espinhos aqui, tá muito boa. Pessoal, que lindo que ficou os arranjos, viu? Cada um com a sua característica, tá? Muito, ficou top mesmo. Eu sempre falo assim que todo decorador que está começando, está um tempo chegando no mercado, é bom você saber um pouco de tudo, tá? Porque no começo é difícil para você poder pagar tudo, pagar florista. Então é bom para você poder fazer seus próprios arranjos. Vocês foram top, top, top. A astromélia, ela preenche muito, tá? A rosa, ela... Eu vi que o Tino gostou muito de rosa, ele calara, eles capricharam na rosa. Então cada um tem o seu estilo. A Dulce e a Evina, elas colocaram, fizeram várias composições. O Fábio também. E o Fábio Doutro com o Isaac focou na astromélia. E a Sheila com a Ju fez um misto também, que usou fitosporo. Foi as únicas duas que usaram fitosporo, porque combina com o tema dela. Fábio Doutro com o чтобы 다른 acontece. Se inscreva no canal E parte fundamental de uma mesa é a estrutura. E hoje trouxemos para vocês Alan da S2 Montagem e Aldair da Ramos Cenografia. Conta para a gente um pouco como vai ser a aula de hoje. Hoje a gente vai estar explicando para vocês desde o início da montagem de uma mesa, desde chão, desde aplicação de lona, montagem de estrutura, forração de mesa, forração do próprio painel. A gente vai dar uma aula para vocês hoje de como montar do zero a sua mesa. Em média, um painel de 5 metros de comprimento por 2,70 de altura, você vai usar em média de aproximadamente de 12 a 15 sarrafos. Mais 6 a 8 esquadros de 80 centímetros. Aí tem as emendas para poder... Encaixar uma na outra. Uma na outra e são em torno de 3 a 4 emendas. E é um painel bem grande, né? De 5 metros por 2,70 que você falou, né Aldair? 5 por 2,70. Certo. E eu sugiro que eles prestem muita atenção, porque são vocês que vão montar o próprio painel da própria decoração. Com sarrafo de 5, você pode montar até uns 5 metros. Aí se for maior, você tem que usar a madeira mais larga, que fica mais resistente. Eu geralmente faço as quatro pontas primeiro, né? É, que aí ele entra bastante na madeira. Se pegar um parafuso mais curtinho, ele vai pegar pouco na madeira e vai poder escapar, entendeu? Se colocar reto no chão, às vezes ele fica torto. Aí você emenda aqui e às vezes ele não fica reto. Aí se você faz as quatro pontas, você consegue nivelar ele e ele fica bem retinho. Não dá diferença no painel depois. Quando eu monto um painel desse porte, vamos supor, 20 de comprimento, o que eu faço? Eu faço uma coluna nele. Aí você vem parafusando ela aqui, ó. Porque aí, vamos supor, quando faz esse L, a madeira não faz isso aqui, ó. Ela não quebra, entendeu? Aí quando você vai levantar o painel, ele tem firmeza pra você levantar. Aí você faz aqui também um L, aí reforça o painel. Aí quando você levanta, ele fica firme, ele não quebra. Mais ou menos um i30, um i25, um do outro. Aqui tá preso, né? Então você mede aqui, pra ficar do mesmo tamanho lá em cima. Aqui tá dando um i30. Vamos supor, eu coloco um i30 aqui e lá eu coloco um i10. O que vai acontecer com seu painel? Vai ficar fora de esquadro, entendeu? Então tá um i30 ali, vem um i30 aqui também. Não precisa ter uma medida padrão. Mas a medida que você colocar lá embaixo, você tem que colocar aqui em cima. Porque esses mínimos detalhes, o painel fica torto depois. No de 5 metros, eu coloco 6 esquadros. Porque senão, na hora que você levantar esse meio aqui, vai fazer uma barriga. Geralmente eu coloco de 80 até 1,50. Sempre cuidado no esquadro. Ele tem que ficar aqui, ó, nivelado. Nunca passando pra baixo ou pra cima. Ele tem que ficar dentro da madeira. Toda vez que você for colocar madeira, você tem que tomar cuidado pra essa barriga sempre ficar do lado onde você vai jogar a arte. Por quê? Porque ele vai ficar retinho no marco. Se eu faço o contrário, faço isso daqui, ó, deixo essa barriga pra cima, lá vai ficar um relevo. Aí quando você jogar a arte, vai acontecer a mesma coisa. Vai marcar o painel. Se a gente não colocar essa madeira, acontece isso daqui, ó. Você vai ficar o painel, acontece isso, ó. Ele vai ficar torto. Vai ficar aquela... Então você colocando esse aqui no meio, essa madeira, ela não vai ceder. Sempre quatro parafusos. Dois de cada lado. Se você colocar só um de cada lado, ele vai ficar aquele efeito sanfona. O painel fica firme. Bom, aqui tá praticamente pronto, né? É só colocar o pack e o blackout. Esse aqui vai ser o suporte que vai segurar o painel. Esse lado aqui, ó, sempre pra fora do painel, tá? Tá vendo aqui? O lado da madeira, sempre pra fora. Você coloca essa por dentro. E essa aqui por fora. Porque depois a gente vai fazer um acabamento aqui e tal, então essa madeira não pode ficar passando aqui. Os pés por dentro do painel, pra essa daqui ficar nivelado com a estrutura. Eu montava de uma outra maneira. Assim, é mais fácil. Eu trabalho com uma estrutura de ferro, porque o meu público alvo é prédio mesmo. Isso aqui é pra colocar aqui, porque senão o painel vai ficar penso pra trás. Na minha cidade é mais na estrutura de ferro. Ou tem buffet que já tem a estrutura própria na parede. Onde que nós já fazemos o preparo do tecido, tudo certinho. Tô aqui tirando foto de tudo pra não esquecer nada. É muito mais prático. Ainda mais nos lugares que não pode pôr prego, essas coisas, fica bem mais fácil. E se a gente pôr na estrutura, a gente pode mover pra qualquer lugar. Às vezes você monta o painel e faz aquela barriga aqui. Aí você vem com uma madeira que tá retinha. Aí você coloca ela aqui como um esquadro. Aí você vem parafusando ela. Isso é uma técnica que eu uso, né? Porque aí ela faz essa coluna em L. Aí quando você for pôr uma sublimação e puxar, ela não vai ceder. O painel tá torto, eu vou puxando, ela vai alinhando. Aí quando você puxa aí, ele alinha a outra. Tá vendo? Ele fica firme, cara. Coloca esse esquadro. Primeiro as pontas. Vem aqui, dá um grampo lá na ponta. Primeiro você faz as pontas. Primeiro as pontas. Tchau, tchau. Música Então a regra é, meio ponta, meio ponta, lateral e embaixo. Se você fizer de uma forma diferente, você corre o risco da sua estrutura, ficar torta dessa forma. Então a forma correta é meio ponta, vai grampeando até a ponta, depois volta, vai na outra ponta, as duas laterais e por último, aí você faz toda a força que você precisa para deixar a estrutura do painel como se fosse realmente uma tela, que aqui ainda é um tecido. A hora que você bater e ele não fizer mais essa ondulação, é porque ele está estirado da forma correta. E o blackout, gente, muita gente tem feito festa tão bonita, principalmente externo aqui. O que vai montar ali, se você não tiver cuidado, você vai ver a estrutura do painel. Então quando você tiver um excesso de luz, quem faz festa do lado de fora, tiver um excesso de luz muito forte, vocês precisam fazer duplo blackout, porque o blackout não é só para bloquear a luz. O blackout é para vocês verem, olhar a sublimação e ter essa leveza assim. Às vezes fica assim, você vê a madeira. Por quê? Porque o blackout está feito da forma errada. Não é só para bloquear a luz. Tudo está grampeado. O que a gente vai fazer aqui? Para poder fazer essa sobra, o que vai ter? Uma estrutura assim, ó. Quem nunca fez uma estrutura assim, né? Todo mundo. Você olha e tenta disfarçar com balão. Se isso aqui estiver torto, não tem como disfarçar. Ok? Então a gente vai prender as quatro pontas e essa parte tem que ficar sempre do lado de trás, ok? A primeira vez que eu fiz o teto, eu fiz numa festa do Mario Bros. E quando nós colocamos a sublimação, porque a sublimação tem um peso, ela fez isso, ó. E o teto ficou assim. Então como é que a gente faz o teto? Assim também. Quando você faz a colocação dessa forma, ela não vai ceder. Então nunca vão... E assim, para colocar o teto dessa forma, o que a gente calcula? Quando eu encaixar meu teto aqui, ó, ele vai vir assim. Quando eu encaixar ele aqui, está fácil para eu parafusar. Mas assim já é mais difícil. Eu já vi gente usando pinos e colocando estrutura de ferro nas uniões. Não precisa, gente. A gente precisa ganhar tempo. Então, todas as vezes que vocês forem fazer teto, claro que a montagem a gente faz assim. Mas na hora da colocação, o teto é assim. A festa em casa não significa que a gente tem que fazer a festa, sabe? A estrutura da festa padrão e tradicional. Quando você utiliza esse tipo de estrutura, você consegue propor ao cliente uma transformação do ambiente. Ou seja, você é um arquiteto de festa. Você transforma um lugar que não era em um safari, em uma praia, em um que você quiser. Então isso vai fazer a diferença também na hora de vender a sua festa, ok? E com essa dica extra que os participantes ganharam do mentor Fábio Rayan, vamos encerrando mais um episódio. E no próximo episódio, finalmente os nossos participantes vão colocar em prática todo o conhecimento adquirido na imersão. A grande prova. A prova final. E no próximo episódio, vamos lá. E no próximo episódio, vamos lá.